Para a galerinha que adora está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Roderick é o Cara Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais Ative também o sininho das notificações Para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando Então valeu! Agora sim! Vamos à leitura Parecia que o Manny ia estragar outra noite em casa O Raul e eu não podíamos ver nossos filmes de terror com o Manny por perto Então decidimos em vez disso apenas jogar jogos de tabuleiro Mas eu estou enjoada de jogos de tabuleiro E além disso, o Raul estava meio que me deixando maluco Ele precisava ir ao banheiro a cada 5 minutos E sempre que voltava, chutava um travesseiro para o outro lado do quarto Pode ter sido engraçado nas duas primeiras vezes Mas aí isso começou realmente a me dar nos nervos Então da vez seguinte que o Raul foi ao banheiro Eu preguei uma peça nele Pus um dos pesos do papai debaixo de um travesseiro E como era de se esperar Quando o Raul desceu a escada Dei um chutão nele Bom, essa foi a gota d'água Raul começou a choramingar como um bebê E eu não consegui acalmá-lo E com todo o escândalo que ele estava fazendo A mamãe desceu para o porão Ela deu uma olhada no dedão do Raul E pareceu bem preocupada Acho que a mamãe está preocupada com o fato de o Raul se machucar aqui em casa Depois do incidente da bola de papel alumínio Então ela o levou de carro de volta para casa Fiquei feliz por ela não perguntar o que tinha acontecido Assim que a mamãe e o Raul saíram pela porta Sabia que tinha de dar um jeito no Manny Ele me viu colocar o peso debaixo do travesseiro E eu sabia que ele ia contar para a mamãe Então tive uma ideia para impedi-lo de me dedurar Enchi umas malas E contei ao Manny que ia fugir de casa Para não ter de encarar a mamãe Pelo que tinha feito Aí atravessei a porta E agi como se estivesse indo embora de vez Peguei essa ideia do Roderick Ele costumava usar o mesmo tipo de truque comigo Quando ele fazia alguma besteira E sabia que eu iria contar Ele fingia que estava fugindo E aí cinco minutos depois Voltava para dentro de casa E nessa hora Eu já estava pronto para perdoar qualquer coisa que ele tivesse feito Então depois de contar ao Manny que estava indo embora Fechei a porta E esperei lá fora por alguns minutos E quando abri a porta Esperava que ele estivesse chorando na entrada Mas o Manny não estava onde eu tinha deixado Comecei a andar pela casa procurando por ele E adivinha onde estava? No porão comendo meus doces Seja como for Se deixar o Manny comer meus doces É o preço que tenho de pagar para mantê-lo calado Posso viver com isso Dia da semana Sábado Depois que acordei hoje de manhã Desci para a cozinha Mas bastou olhar para a cara da mamãe Para saber que o Manny tinha me entregado O Manny contou tudo para a mamãe Até falou dos filmes de terror Nem me pergunte como ele sabia disso A mamãe me fez ligar para o Raul Para me desculpar Mas aí ela me fez pedir desculpas Para os pais dele também Então eu não acho que vou ser convidado Para ir a casa do Raul tão cedo Aí a mamãe ficou no telefone Com a senhora Jefferson Ela falou que o dedão do pé do Raul Quebrou E que ele tinha de ficar em casa Por uma semana Então a senhora Jefferson Disse que o Raul Está com o coração partido Porque vai ter de perder os testes Do show de talentos E ele praticou a semana inteira Seu número de mágica Com o Scott Douglas Aí a mamãe disse Que eu ficaria feliz Em substituir o Raul Nos testes Comecei a puxar a manga da mamãe Para ela saber Que essa era uma péssima ideia Mas claro que ela simplesmente Me ignorou Depois que a mamãe saiu do telefone Falei para ela Que a última coisa Que precisava na escola Era estar no palco Fazendo truques de mágica Com um garoto Que um ano atrás Ainda usava fraldas Mas a mamãe me fez ir Até o fim de qualquer jeito Ela me levou Até a casa do Scott E explicou a situação A mãe dele Agora não tinha como escapar dessa A senhora Douglas Me convidou para entrar E o Scott e eu Subimos ao quarto dele Para começar a praticar Bom A primeira coisa que descobri Era que o Raul e o Scott Não eram parceiros iguais Nessa empreitada O Raul era na verdade O assistente do Scott Eu disse ao Scott Que não iria de jeito nenhum Ser assistente de mágico Para um menino do primeiro ano Mas ele falou Que o kit de mágicas Era dele E começou a fazer um escândalo Então aceitei a ideia Só para manter o Scott Calado Porque acredite Eu não precisava De mais confusão Aí o Scott Me deu uma camisa Toda coberta Com lantejoulas brilhantes E disse que era O meu figurino Parecia algo Que a vovô usaria Para ir ao bingo Falei para o Scott Que talvez eu pudesse Usar uma coisa mais bacana Como uma jaqueta de couro Mas ele disse Que não seria mágico O suficiente De qualquer maneira Descobri que tudo Que tenho de fazer No número É entregar um acessório Ao Scott De vez em quando Então talvez Não seja tão ruim assim Mas me pergunte De novo o que penso Se nós tivermos De fazer o número No palco Na frente de 500 pessoas Em vez da irmãzinha Do Scott Dia da semana Domingo Vou falar uma coisa boa Que resultou De ter ensaiado Esse número de mágica Com Scott Douglas Tive um monte De ideias boas Para mais quadrinhos Do Craigton O cretino Hawley parou De fazer a tira Do epa neném Para o jornal da escola Alguns meses atrás Porque queria ter mais tempo Para brincar Com seus bonecos Dino atiradores Isso quer dizer Que o emprego De cartunista Está vago mais uma vez E talvez Eu tenha uma chance Dia da semana Segunda-feira Boas novas No show de talentos Os testes Foram hoje E o Scott E eu Não entramos Ok Talvez eu pudesse Ter feito Um trabalho melhor Como assistente Do Scott Mas não estraguei As coisas De propósito Só me esqueci De passar os acessórios Para ele Uma ou duas vezes Nós fomos os únicos Que não passaram E isso é na verdade Meio constrangedor Sei que o nosso número Não era exatamente O melhor Que estava no teste Hoje Mas também não era o pior Algum dos números Que passaram Eram bem mais bestas Que o nosso Um menino Do jardim De infância Chamado Harry Gibson Passou E tudo o que ele fez Foi andar de patins Fazendo oitos Em volta de um som portátil Que estava tocando Maria Chiquinha A banda do Roderick Também entrou E ele está agindo Como se isso fosse Um grande feito Como disse antes O Roderick está muito animado Com o show de talentos Na verdade Ele terminou Seu projeto Para a feira de ciências Um dia mais cedo Para poder ensaiar Um pouco mais com a banda Antes da grande noite Mas quando o Roderick Entregou o projeto Seu professor de ciências Falou que ele teria De recomeçar Com uma ideia Completamente diferente Ele disse que o Roderick Não usou o método científico Como uma hipótese Uma conclusão E tudo mais Roderick disse ao professor Que realmente tinha crescido Um sexto de centímetro Durante o experimento De gravidade zero Então tinha alguma coisa aí Mas o professor dele Disse que esse É um crescimento normal Para um garoto Da idade do Roderick Em um mês Bem Isso é realmente ruim Para mim Porque tinha decidido Fazer o meu projeto Para a feira de ciências Baseado na gravidade zero Também E agora parece Que toda pesquisa Que eu fiz Foi uma grande perda De tempo O papai falou Para o Roderick Que ele vai ter que Deixar de lado O show de talentos Para fazer um novo experimento Mas o Roderick Disse que não Roderick disse ao papai Que não se importa mais Com a escola Falou que o plano dele É ganhar o show de talentos E usar a fita do espetáculo Para conseguir um contrato Com uma gravadora Aí ele vai abandonar a escola E ficar com a banda Em tempo integral Para mim Soa como um péssimo plano Mas acho que o papai Está bastante aberto A ideia Dia da semana Dia da semana Quarta-feira Esta noite foi o grande show De talentos Eu não queria ir Nem o papai Mas a mamãe nos fez ir Para demonstrar Nosso apoio ao Roderick O Roderick e a mamãe Foram mais cedo à escola Para levar umas coisas Que a banda dele precisava Então papai Teve de ir na van Com o Bill E ele não ficou muito feliz Quando encontrou Seu chefe No estacionamento O show começou Às 7 horas E falando sério Acho que foi uma péssima ideia Juntar todos os anos Para essa coisa Eram crianças Do jardim de infância Cantando para seus ursos De pelúcia Seguidos por caras De 18 anos Fazendo solos De speed metal Acho que o papai Não aprovou Larry Lerkin E todos os seus piercings No meio do solo De guitarra do Larry O papai se virou E cochichou Para um homem Sentado ao lado dele Gostaria de ter tido Tempo para avisá-lo Que o cara Com quem ele estava falando Era o pai do Larry Outro problema Em misturar todos os anos Foi que havia números demais E o show durou Uma eternidade Às 9h30 Eles decidiram Começar a fazer Dois números Ao mesmo tempo Para manter a coisa andando Às vezes funcionava bem Como quando puseram A Petty Ferron Sapateando Enquanto Spence Kitty Fazia malabarismo Mas outras vezes Não funcionou tão bem Como quando Terrence James Tocou gaita No monociclo Enquanto Charisse Klein Lia seu poema Sobre aquecimento global A banda do Roderick Foi a última atração A subir ao palco Antes O Roderick me pediu Para filmar o show Mas falei que não faria Isso de jeito nenhum Ele tem sido Tão babaca Comigo ultimamente Que eu não posso acreditar Que ele estivesse querendo Um favor meu Então a mamãe Se ofereceu para filmar A banda do Roderick Ficou junto com Harry Gibson O garoto dos patins E tenho certeza De que o Roderick Não ficou muito feliz Com isso Vi que o papai Não estava sentado Ao meu lado Enquanto a banda Tocava Então dei uma Procurada por ele O papai estava em pé No fundo do ginásio Com bolas de algodão Saindo do ouvido E ficou lá Até a música terminar Depois da apresentação Da banda do Roderick Eles entregaram os prêmios A banda dele Não ganhou nada Mas o Harry Gibson Saiu com um prêmio De melhor número musical Mas vocês nunca vão adivinhar Quem foi o ganhador Do grande prêmio Leland A babá do Howley Ele ganhou por seu Número de ventríloco Porque os juízes Disseram que foi saudável Nunca pensei que concordaria Com o Roderick Em alguma coisa Mas estou começando A me perguntar Se ele não estava certo Sobre o Leland Ser um nerd Depois do show A banda do Roderick Vem até nossa casa Para ver o vídeo Da apresentação Eles estavam todos resmungando Sobre como eles Tinham sido roubados E como os juízes Não sabem nada De rock'n'roll Então o plano deles Era mandar o vídeo Para algumas gravadoras E deixar que sua apresentação Falasse por si mesma Eles sentaram Em frente à TV E o Roderick Colocou a fita no aparelho Mas levou uns 30 segundos Para todo mundo perceber Que o vídeo Era inútil Lembra que o Roderick Pediu para a mamãe Filmar o show? Bem Ela fez um bom trabalho Mas não parou de falar Durante os primeiros Dois minutos E a câmera captou Cada pequeno comentário Que ela fez Continua no próximo vídeo O diário de um banana Roderick é o cara Então continue ligadinho Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo